Tocando no levantamento, vambora! Três dicas pra levantar melhor. Dica 1, posição básica. Tem angulozinho com a mão, pega todos os dedos na bola. No futuro, você pode ir mudando, eu já dou só com as três mãos, só com os três dedos vindo. Mas isso aí, primeiro aprendi o básico, depois ver como é que vai ficar bom pra você. Então a princípio, mais ou menos essa posição aqui, fazendo um triangulozinho. E faz o toque. E como eu falei, o toque dou assim. E aí, vamos lá. 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 Pra não sair uma primeira que a outra. Não dar aqueles dois toques que uma mão sai a primeira que a outra. Então, no final do movimento, ó. Estica mesmo os cotovelos. Tá? E aí, vamos lá. Sempre procura fazer o certo primeiro. Depois vai botando, só usando a mãozinha. Agora o Bruno tá dando exemplo no vídeo aí. Ficando na rede na hora do saque lá. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é só o levantamento dele no vídeo O vídeo é só o levantamento Você sabe que os profissionais tem em comum Eles estão treinando na academia Todos eles vão fazer exercícios que trabalham a tripla extensão Sabe o que é isso? São exercícios que vão trabalhar a extensão de tornozelo, joelho e quadril A progressão de carga adequada vai te ajudar a soltar mais na hora do ataque e bloqueio Agora você quer saber como? Bota isso no seu treinamento Clica no link na descrição e venha para a escola do Vôlei de Praia Um programa de um ano completo para você estar evoluindo no seu vôlei Terceira dica Faz aquela parábola na hora que você estiver levantando a bola Você dá nessa parábola ela fica mais gostosa Mais confortável para o seu atacante chegar nela mais fácil Se você dar ela muito reta é capaz dela passar da antena Ela ir muito rápida e o seu parceiro perder o tempo da bola Então essa parábola é para isso Para ela ir mais confortável para o seu atacante chegar já estourando ela Fui bem Fui bem Fui bem Transcrição e Legendas Pedro Negri